Rebocadores elétricos Master Mover, soluções seguras e eficientes para movimentar cargas. A linha Master Tug, desenvolvida para funcionar com motor de acionamento AC, que aplica alto torque mesmo em baixa velocidade e uma potente transmissão planetária. Um só operador pode movimentar cargas de até 8 mil quilogramas. A tração é feita por um sistema hidráulico de transferência de peso, que concentra o peso da carga diretamente na roda motriz, permitindo ao operador empurrar, puxar e manobrar cargas com facilidade e segurança. Os testes da FEA garantem resistência do Master Tug. O mastro de dupla fixação mantém rigidez mesmo com cargas máximas e os acoplamentos zincados têm maior durabilidade. A segurança é um ponto-chave dos modelos Master Tug. A proteção autorregulável dos rodízios elimina o risco para os pés, com carga ou em manobras de 180 graus. A parada automática permite segurar a carga quando se soltam os comandos. Com uma bateria intercambiável sem manutenção, o Master Tug pode ser utilizado 24 horas por dia e o sistema de monitorização da bateria avisa quando é necessário a troca ou recarregamento. Linha Master Tug. Total controle e facilidade de manobras. Contate-nos já para uma avaliação.